Bem, essas eleições, eu posso assegurar a todos, vão ser absolutamente tranquilas. Já nas eleições passadas, e eu fui relator de uma consulta ao TSE, no sentido da proibição do porte de armas no dia das eleições e no local das eleições. O TSE decidiu, isso foi muito importante, que 48 horas antes, no dia das eleições e 24 horas depois, ninguém pode portar armas nas proximidades dos locais de votação. Isso foi, a meu ver, um avanço extremamente importante, porque o eleitor fica absolutamente livre de quaisquer constrangimentos físicos, na hora de expressar a sua vontade eleitoral na urna. E de lá pra cá houve muitos avanços também. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, aperfeiçoou a repressão às fake news, que são aquelas mentiras divulgadas no rádio, na TV e nas redes sociais, que enganam o eleitor, que impedem que ele forme livremente a sua vontade, e, por consequência, ele expresse de forma livre e sem constrangimento a sua vontade. Isso também agora está bastante aperfeiçoado. Isso foi tanto no nosso tempo, quando eu estava lá, ainda na presidência do ministro Alexandre Moraes, agora a ministra Carmen Lúcia baixou uma série de resoluções, regulamentando os procedimentos eleitorais e garantindo toda a liberdade, toda a segurança do eleitor. Portanto, não teremos nenhum problema neste sentido. De outra parte, existe toda uma proteção que é feita naturalmente pela Polícia Militar dos Estados, que protegem todos os locais de urna, permitem e facilitam o trânsito das pessoas. E por falar em trânsito, recentemente assinamos um termo de colaboração com o TSE e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no sentido de que a Polícia Rodoviária Federal deverá facilitar o trânsito, o movimento dos eleitores em todas as vias federais, e ela fica proibida de fazer qualquer bloqueio, mesmo que seja em função de uma catástrofe natural ou de um conserto de uma via. Se isso acontecer, excepcionalmente, os tribunais regionais eleitorais devem ser comunicados 48 horas antes e a Polícia Rodoviária Federal deverá indicar rotas alternativas. Não bastasse isso, a Polícia Federal está muito atenta para combater os crimes eleitorais, porque o crime eleitoral é um crime federal, porque, claro, que quando existem eleições, sejam elas gerais ou sejam elas locais, há um interesse nacional, porque a democracia está em jogo. Então, qualquer atentado contra as eleições, seja no sentido da compra de votos, isso é um crime gravíssimo, seja do ponto de vista do abuso do poder político, do poder econômico, na época das eleições, tudo isso é reprimido pela Polícia Federal, mediante um inquérito policial, no qual o eventual implicado ou indiciado terá ampla defesa para se defender. De maneira que nós temos todo o aparato montado e, além disso, temos a Força Nacional de Prontidão para intervir localmente, sem necessário, a pedido do juiz, se houver algum tumulto, alguma necessidade de proteção do local de votação. E, claro, as Forças Armadas, sempre na retaguarda, ajudando não apenas o transporte das urnas, das pessoas, sobretudo nos locais mais afastados do Brasil, em que a Marinha, a Força Aérea, com barcos, helicópteros, e mesmo o Exército com jipes e outros veículos, facilitam o transporte das urnas. Em último caso, as próprias Forças Armadas podem ser chamadas pelo juiz local, com a autorização do TSE, para garantir absoluta tranquilidade no dia das eleições. Então, estamos sem quaisquer problemas à vista. Nós passamos por um período absolutamente atípico. O aquecimento global está aumentando dia a dia. Espero que tenha chegado ao auge, porque se aumentar ainda mais, realmente, dificilmente a humanidade sobreviverá nesse planeta. E nós fomos realmente pegos de surpresa pela intensidade, pela escala e pela extensão das queimadas no Brasil. Nunca se viu, e quem olha o mapa brasileiro e acompanhou as queimadas, viu que o Brasil queimou simultaneamente em todos os lugares, salvo no Rio Grande do Sul, onde havia enchentes, onde não era possível haver queimadas. Mas em todo o restante do país, as queimadas aconteceram quase que ao mesmo tempo. O que indica isso? Primeiro, claro, que é um fenômeno climático, atmosférico, uma seca absolutamente inusitada, mas que o fogo foi criminoso. Porque o fogo não pode acontecer ao mesmo tempo em todo o país, desde a Amazônia até o Cerrado, passando pelo Pantanal. E com focos isolados. Isso representa que os incêndios foram criminosos na sua maior parte. E não houve registro de fenômenos naturais que pudesse causar as queimadas, como relâmpagos, por exemplo, ou faíscas de qualquer outra natureza, causas, digamos assim, que venham naturalmente. Então, nós imaginamos que realmente o fogo foi criminoso. E, em sendo assim, é claro que as polícias locais, as polícias civis e as polícias militares estão tomando as providências e tomaram para reprimir, dentro do possível, num país vasto continental como o nosso, essas queimadas. E a Polícia Federal, como se trata também de um crime de repercussão interestadual, tomou suas providências, já abriu mais de 101 inquéritos. Claro que cada inquérito tem seu próprio ritmo de andamento, porque são delegados distintos, que dependem de pareceres dos membros dos ministérios públicos, de decisões dos juízes que comandam os inquéritos, no sentido de diligências, mandados, prisões preventivas, etc. Mas nós aprendemos muito com esses incêndios. Primeiro, aprendemos que será um fenômeno recorrente. E não há mais volta, infelizmente, porque dificilmente nós veremos um desaquecimento global. O que é preciso agora é tentar coordenar as forças de combate aos incêndios. Quer dizer, nós, do governo federal, somos coadjuvantes neste processo, porque não é o papel primário da União, do governo federal, combater os incêndios. Quem combate e reprime os incêndios são as polícias militares, sobretudo os bombeiros militares, que existem em grande número no país. Para lhes dar um número, nós temos hoje cerca de 500 mil, meio milhão de policiais militares em todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Ao passo que nós temos cerca de 12 mil e poucos policiais federais, 12 mil e poucos policiais rodoviários federais, e outros tantos mil na Polícia Penal Federal e na Força Nacional. Portanto, não é o nosso papel. Não obstante isso, nós ajudamos no que pudemos, as forças locais para combater os incêndios, tanto na parte preventiva quanto na parte repressiva. Só de agentes da Força Nacional, que é aquela força mista, que é integrada por policiais militares, bombeiros e peritos dos distintos estados, membros da Federação Brasileira, nós mobilizamos, nesta época de queimada, cerca de 457 homens, compreendendo, inclusive, aqueles que foram para a fronteira da Bolívia, de onde também vinham se espalhando os focos das queimadas e ingressando no território brasileiro. São, inclusive, dos governadores, até aqueles governadores mais conservadores, mais ligados à agroindústria, que entendem que chegou o momento de nós estabelecermos penas mais rigorosas para as queimadas não acidentais, para aquelas queimadas provocadas, dolosas e mesmo culposas. Porque está atingindo o próprio agronegócio, né? Além de queimar florestas, as culturas estão sendo queimadas, dizimadas, com grande prejuízo para a economia brasileira. Nós acabamos de mandar para a Casa Civil da Presidência da República e tive notícia ontem que esse projeto, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública elaborou, será enviado ao Congresso Nacional. Nele, nós estabelecemos um aumento de penas para vários tipos criminais que existem na legislação, sobretudo aqueles crimes, aqueles incêndios, que têm natureza dolosa, ou seja, aqueles em que o agente tem a intenção de provocar o resultado, mesmo os culposos. Aqueles que a pessoa põe fogo no lixo, ou põe fogo numa roçada, num pasto, e acha que não vai acontecer nada. Mas isso tem que ter consequências. Então, estamos aumentando não só as penas, como estamos aumentando também ou endurecendo o regime de cumprimento dessas penas. Ao invés de detenção, que é o regime estabelecido para a maioria desses crimes, nós estamos prevendo o regime de reclusão, e não só de detenção. O regime, portanto, mais rigoroso. Mais rigoroso. E também estamos criando novos tipos e também situações em que as penas são agravadas. Por exemplo, quando são atingidas pessoas, quando há lesões criminais, quando há, enfim, mortes, quando animais também são atingidos, e, sobretudo, estamos estabelecendo uma nova tipologia criminal quando há um tráfico ou mesmo a lesão a espécies em extinção, ou animais exóticos. Nós estamos esticando bastante essas penas. Quer dizer, nós estamos... É claro que toda pena, e tudo no Brasil, precisa ser razoável e proporcional. Não adianta colocar uma pena de morte, que, aliás, nem existe no Brasil, uma pena extravagante, porque não o tamanho da pena é que vai impedir a prática do crime. A pena tem que ser justa, proporcional à ação ilegal praticada por algum agente, mas é preciso que haja a certeza de que a pessoa será punida. Nós temos que afastar essa ideia da impunidade. Então, estamos fazendo esforços em todo o Brasil, no sentido de termos uma ação coordenada de todas as polícias brasileiras, que são em torno de 10 polícias distintas, desde a federação até os estados e os municípios. Essas queimadas mostraram a importância, a necessidade da União poder coordenar todo o sistema de combate aos incêndios, sobretudo os corpos de bombeiros, polícias militares, estabelecer prioridades no que diz respeito às investigações, incluindo a Polícia Federal e as polícias civis, que são as polícias judiciárias. Mas para isso, para que isso seja eficaz, é preciso que esteja na Constituição. No SUS, por exemplo, nós temos sempre linhas bem claras de orientação. Então, o governo federal estabelece que, em um determinado momento, vai se ter em todo o país a vacina contra a poliomielite, depois contra a gripe, depois contra a dengue, depois contra outras doenças. Então, há uma coordenação no que diz respeito à saúde pública em todo o país, especialmente no que diz respeito às prioridades. Agora, quando nós estamos combatendo esses incêndios, que ainda, infelizmente, persistem em alguns lugares, o presidente Lula disse uma coisa importante, que é o seguinte, os incêndios começam localmente. O primeiro combate deve ser dado pelo município, que conhece onde são os locais, onde estão os parques, onde estão os logradouros, em como chegar mais rapidamente aos locais de incêndio, combatê-los assim de forma mais pronta e eficaz. E eu lembro que, nos Estados Unidos, eu morei um tempo lá, porque estudei naquele país, os corpos de bombeiros são, fundamentalmente, locais, são municipais, ou são, quando as cidades são maiores, bombeiros profissionais, ou são bombeiros voluntários, mas totalmente equipados, são cidadãos que enfrentam o fogo, em primeiro momento, na sua cidade. Então, talvez, seja necessário, não apenas esta coordenação, que pode, eventualmente, ser comandada pelo governo federal, e, obviamente, se tivermos uma PEC neste sentido, permitindo que a União estabeleça diretrizes gerais em matéria de segurança pública, defesa civil e sistema penitenciário, nós teríamos um entrosamento melhor das forças. Mas eu acho que chegou o momento de pensarmos também, de equiparmos os municípios com corpos de bombeiros próprios, voluntários ou profissionais. Os municípios, constitucionalmente, já têm a sua guarda municipal. Por que não podem ter também os seus bombeiros municipais? Isso é algo, a meu ver, que poderia representar um avanço importante. Esse é um fenômeno novo, o envolvimento do crime organizado nas eleições. A violência, na época das eleições, acho que desde os tempos, sei lá, do Império, da Primeira República, sempre houve violência, sobretudo em cidades pequenas ou nas eleições municipais, onde as paixões são mais acirradas, há brigas de clãs, de famílias, etc. Esse é um fenômeno lamentável que tem que ser combatido, sem dúvida nenhuma, e está sendo combatido. Quando nós estivemos no Rio Grande do Norte, em Mossoró, quando houve aquela fuga de dois presidiários, daquela prisão de segurança máxima, já as autoridades locais estavam demonstrando e repassaram essa preocupação no sentido da infiltração do crime organizado nas eleições locais, nas eleições municipais, lançando candidatos a vereadores, lançando candidatos a prefeitos, em cidades e em locais onde isto jamais ocorreu. E, evidentemente, isto é algo orquestrado de fora, de outros estados, enfim, de outros locais do país, onde o crime está mais organizado e está interessado em filtrar-se na máquina do Estado. O que eu quero dizer é que tanto a Justiça Eleitoral quanto o Ministério da Justiça e Segurança Pública, especialmente por meio da Polícia Federal, estão muito atentas. Nós estamos passando um pente fino na vida pregressa de todos os candidatos e vamos identificar aqueles que, eventualmente, não podem se candidatar. Muitos já foram barrados por esse motivo e outros mais serão. E, se forem descobertos depois de eleitos, certamente não tomarão posse. É, primeiro, dizer que o fenômeno do crime organizado não é só um fenômeno brasileiro, é um mundial. Eu tenho tido contato com autoridades estrangeiras, tenho visitado ministros e ministras da Justiça, do interior, da segurança pública, de países avançados, inclusive europeus, do ponto de vista democrático, econômico, social, e lá o crime organizado está enraizado também. Então, não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno local. Nós temos aqui, só nas nossas penitenciárias, já mapeadas, 27 organizações criminosas, que ora trabalham em conjunto, ora trabalham separadamente, são rivais entre si, mas isso está bem mapeado, nós estamos fazendo um trabalho bastante intenso, e o combate ao crime organizado, ele se dá fundamentalmente a partir de dados de inteligência, de unificação de inteligência. Saber quem são as pessoas, como atuam, onde é que se localizam, quais são as diferentes facções, quais são as modalidades de ação que eles praticam. E um fenômeno preocupante, mas que não é só nosso, mas também é do mundo todo, é que, aos poucos, o crime organizado migra da ilegalidade para a legalidade. Então, eles estão na distribuição de combustíveis, estão montando empresas de construção, participando de licitações públicas, eles estão na indústria, ou melhor dizendo, na distribuição de cigarros também, contrabandeados, e aqueles que são fabricados clandestinamente no Brasil. Eles estão distribuindo internet por meio de cabeamento, não é ilegal, cobrando das pessoas, enfim, agindo na clandestinidade totalmente. Então, é um fenômeno que tem que ser combatido com inteligência, mas num mundo cibernético é muito difícil, porque essas operações nem sempre se dão no mundo físico, sobretudo aquilo que envolve dinheiro. Hoje nós temos as criptomoedas, nós temos várias formas de pagamento que refogem, inclusive, ao controle, pelo menos mais atento das autoridades. Mas é preciso que nós tenhamos um entrosamento entre as autoridades, sobretudo estaduais e federais, para combater este fenômeno. Nós buscamos também a sociedade civil para enfrentar esse tema. Recentemente assinamos um termo de cooperação com a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos Brasileiros, para combater as fraudes bancárias, que são feitas pela internet, sobretudo por meio de PIX, não é? Temos também um acordo com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o responsável, por sua corrigedoria, pelo controle tanto dos tabelhões de notas, como dos registros de imóveis, para que eles nos comuniquem quaisquer operações atípicas na compra de imóveis, em dinheiro vivo, ou, enfim, envolvendo pessoas que não teriam condições de fazer determinadas operações. É um trabalho árduo, um trabalho que precisa ser construído, até porque o fenômeno das organizações criminosas e das milícias locais é um fenômeno relativamente novo. Alguns anos atrás, ninguém imaginava que existissem milícias. Claro que sempre existiam aquelas milícias privadas para proteger, sei lá, fazendeiros, grileiros, ou mesmo algumas facções, digamos assim, políticas, não é? Isso até está proibido pela Constituição, mas esta conjunção entre autoridades públicas, sobretudo de policiais militares e civis, que ora trabalham na legalidade e ora trabalham na ilegalidade, é um fenômeno novo que está sendo estudado, não apenas do ponto de vista da segurança pública, mas também do ponto de vista da sociologia, né? Enfim, da historiografia brasileira. Uma imagem muito detalhada onde nós conseguimos acompanhar não só os desmatamentos ilegais, os garipos ilegais, as grilagens de terras, nós estamos fazendo, mas é um trabalho, digamos assim, árduo, difícil, que toma tempo. Nós recebemos recentemente um valor muito expressivo para o fundo da Amazônia, exatamente para ser aplicado neste programa do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, por intermédio do presidente Aloysio Mercadante. Ele já nos colocou à disposição 316 milhões de reais, uma terça parte de um bilhão que será investido nesta área. Portanto, nós estamos, paulatinamente, nos aparelhando para enfrentar os vários tipos de crimes que estão ocorrendo nesta região, inclusive tráfico de pessoas. E o grande problema que nós temos hoje é que os povos indígenas estão sendo aliciados para ajudar inocentemente, supostamente inocentemente, o tráfico de drogas, o garimpo legal, o desmatamento ilegal. Então, eles estão, de certa maneira, eles que são conhecedores da região, estão sendo cooptados ou até manipulados por essas organizações criminosas. Estamos atentos, estamos avançando, mas é claro que esta é uma solução que não se dará de um dia para o outro. Estamos agora, constituindo, eu acabo de assinar uma portaria, dois, três dias atrás, constituindo comissões especializadas. Porque há vários tipos de crime nesse ambiente cibernético, desde aqueles piques falsos até aqueles golpes em que se, enfim, oferece supostos prêmios para as vítimas, não é? Que teriam ganho sorteios em loterias, enfim, fictícias. Então, nós estamos fazendo grupos integrados por servidores públicos especializados e também grupos indicados pela FEMBRABAN que vão participar deste trabalho. O trabalho está começando, esperamos que renda fruto. E aproveito também que nós adotamos um programa extremamente exitoso, foi implantado no Piauí, que é o celular seguro. E é um sistema em que alguém que tenha um celular furtado, ele pode, pessoalmente, ou através de interposta pessoa, apertar um botão, comunicar e desabilitar integralmente este celular. Isto vai reprimir esse tipo de crime, a meu ver, de forma bastante eficiente, como foi no Piauí. E mais do que isso, a pessoa que eventualmente comprar um celular furtado ou roubado, ele depois receberá da polícia uma mensagem no seu celular, pedindo-lhe que devolva em 24 horas ou 48 horas esse celular à delegacia para ser restituída ao dono, sob pena de ser incurso no crime de receptação, que é aquele crime em que ocorre a pessoa que compra um objeto furtado ou roubado ou resultante de uma prática ilegal. A nossa Constituição, como nós todos sabemos, é de 1988. Portanto, já tem 36 anos de existência. Então, nessa Constituição, no artigo 144, que inicia-se um capítulo que trata da segurança pública, onde se arrola, se indica, as distintas polícias existentes no Brasil. Então, na área federal, temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal, que basicamente toma conta dos cinco presídios de alta segurança ou de segurança máxima. Depois, nós temos a Força Nacional, que é aquela composta por policiais militares de todo o país. É uma força pequena de cerca de 1.500 homens atualmente. Os estados têm as polícias civis e as polícias militares. E também os agentes penais locais federais, além dos peritos criminais. Depois, ao nível municipal, nós temos as guardas municipais, que tomam conta, basicamente, dos próprios municipais. É uma guarda patrimonial, que toma conta dos parques, das creches, das escolas municipais, enfim, dos postos de saúde. Aproximadamente dez tipos de polícias que estão na Constituição. O crime, no passado, como nós até acabamos de falar, era basicamente um crime local. E, repetindo, desde a primeira Constituição Republicana de 1891, a responsabilidade primária para combater a criminalidade sempre foi do governo local, dos estados e agora dos municípios também, que foram aquinhoados com a guarda municipal. Mas, ao longo desses 36 anos, percebeu-se que o crime não é mais local. Existe, claro, o crime local. Mas é um crime interestadual e até transnacional, porque as organizações criminosas atuam para além das fronteiras nacionais. Então, nós entendemos que chegou a hora de fazermos uma reforma na Constituição, revermos aquilo que está escrito no artigo 144, inclusive com relação à competência, sobretudo da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Mas, em primeiro lugar, nós queríamos dar competência à União para coordenar esse sistema, estabelecer diretrizes gerais sobre segurança pública, sobre defesa civil e sobre o sistema penitenciário, que está caótico. Aquilo que diz respeito ao seu peculiar interesse. Nós não queremos ingerir nas polícias militares, nem nas polícias civis, muito menos nas guardas municipais. Nós queremos que todas atuem de forma, digamos assim, coordenada, sobretudo na troca de dados de inteligência. Nós estamos sugerindo um aumento um pouco das atribuições da Polícia Federal para que ela possa agora explicitamente atuar nas matas, florestas e áreas de preservação ambiental. E também que possa, de forma explícita na Constituição, ter a função de combater o crime organizado e as milícias privadas, que em geral são locais. Apesar de serem locais, tem uma repercussão nacional. Vejam o que aconteceu no caso da Mariele, da vereadora Mariele. Ela foi brutalmente assassinada. Chegamos à conclusão que, por obra fundamentalmente da milícia local, infiltrada nos órgãos de segurança do Estado, mas a repercussão foi mais do que nacional, foi internacional. A Polícia Federal pôde intervir depois de quase cinco anos e em um ano desvendou o crime. Então, nós estamos prevendo que a Polícia Federal possa combater também as milícias privadas, sobretudo nos casos de grande repercussão. A mudança que me parece mais significativa é a mudança que nós queremos fazer na Polícia Rodoviária Federal. Ela, pela Constituição, atua no patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Mas acontece que, pela necessidade surgida dos problemas que hoje assolam o país no que diz respeito à segurança pública, a Polícia Rodoviária Federal, graças à eficiência dela, aos equipamentos que ela possui, as armas avançadas que ela tem, ela atua em todo o território nacional em auxílio às forças locais. Ela está nas comunidades do Rio de Janeiro, já disse que está no norte do país combatendo o tráfico de drogas, o trabalho escravo, o garimpo ilegal, está na terra dos Yanomamis, está nas fronteiras, está no sul do país. Então, ela já é uma espécie de uma força ostensiva federal. Então, nós estamos propondo que ela possa ser uma polícia viária, principalmente, atendendo a sua vocação, não só patrulhando ostensivamente as rodovias federais, mas também as hidrovias e as ferrovias. Porque hoje, cada vez mais, as hidrovias e as ferrovias estão sendo um meio de transporte das riquezas nacionais, sobretudo em direção aos portos e aos aeroportos. Então, há uma lacuna nesse sentido, porque não há quem patrulhe, pelo menos do ponto de vista legal, não há uma previsão jurídica para atribuir a responsabilidade a algum órgão nesse sentido. Então, para nós, então, seria muito importante que ela transcendesse as rodovias federais, também pudesse patrulhar ostensivamente as hidrovias e também as ferrovias. E mais, que ela fosse uma força de atuação que pudesse atuar em auxílio, quando requisitada, aos governos locais, de forma temporária e de forma emergencial. Como existe em outros países. Existe em quase todos os países. Tem uma guarda nacional. Uma guarda que atua ostensivamente em todo o território nacional. Isso ocorre na Itália, ocorre na França, ocorre em Portugal, ocorre no Chile. São as gendarmerias ou os carabinheiros. Então, nós temos que ter uma força de choque que possa atuar em todo o Estado brasileiro, em todo o país. Nós temos, ao nível federal, uma polícia judiciária, que é a polícia federal, mas nós não temos uma polícia ostensiva. Nós temos uma polícia rodoviária federal. Os Estados têm, sim. Eles têm a polícia civil, que faz o papel de polícia judiciária, e tem a PM, as polícias militares, que é aquela polícia de choque, a polícia ostensiva, a polícia repressiva, a polícia preventiva e também repressiva, que, a meu juízo, faz falta ao nível nacional. O presidente da República, ele pretende, sim, oportunamente, mandar essa PEC para o Congresso Nacional. Mas ele, sabiamente, a meu ver, ele determinou que nós, antes disso, discutíssemos esse projeto com todos os governadores do país e também com a sociedade, os formadores de opinião, os técnicos, sobretudo. Então, isso me parece muito importante que ocorra, e, fim desse processo, é possível que o presidente decida, no momento adequado, do ponto de vista político, enviar isso ao Congresso Nacional. pelas conversas que eu tenho tido, com a PEC tem tido uma excelente aceitação. Mas, como última palavra, eu quero dizer o seguinte, que a segurança pública, de acordo com o artigo 144, é um dever do Estado, mas uma responsabilidade de toda a sociedade. O Estado, sozinho, ele não tem condições de assegurar, enfim, a tranquilidade e a paz pública. É preciso que a sociedade faça o seu papel, esteja atenta e colabore também com as forças de segurança, locais e nacionais. O Estado, sozinho, Legenda por Sônia Ruberti